Eu vou recontar essa grana Tudo isso em um fim de semana Ela mente falando que ama Já sei qual vai ser o fim dessa trama Brinco contigo, eu te vou fliperar Eu vou recontar essa grana Tudo isso em um fim de semana Ela mente falando que me ama No meu copo, substâncias que te deixam bem slow Construindo essa vibe no meu chão Cheiro de maconha boa, exalando na minha raiva Tem uns amigos que veio do México Sabe de tudo com o que eu mexo Esses caras se comparam com lixo Vocês sabem que eu sou mais estético Sem perder eu continuo invicto Não te escuto, meu som tá no talo Essa vadia eu vou fodendo pelo Esses vermes vão descer pelo ralo Eu nem prometi que ia fazer essa grana É que meu foco hoje é me sentir bem maior Eliminando esses vermes que dançam sempre ao meu redor Os inventores falando de mim enquanto eu vou recontar Eu vou recontar essa grana Tudo isso em um fim de semana Ou ela mente falando que ama Já sei qual vai ser o fim dessa trama Como se foi, como se foi, perama Eu nunca falo isso que te deixa grana É o meu joalheiro que conserta o relógio Marcando ponto até parece o cartão Voltando tchau, eu tô fazendo moonwalk Diga e vende, ela quer viver bem O sentimento é o que me mantém O nada mal, nós sempre tá bem Eu falo mal, mas sempre tô bem Vocês querem ter tudo o que nós temos Não trinta a bala no meu pé Vai dançar se não sair da minha frente Quero ver, corra na minha gay De tudo que cê quer Cercado de mulher E ela faz o que quer Me chamar pra fuder Sabe que é só me ligar Contar essa grana Isso é o que você manda calar Vai dia dizendo que ama Cê sabe que não me engana